Vamos lá aluno, para a nossa criação dos efeitos em gel, você precisa conhecer um pouquinho sobre essa parte teórica aqui do curso, né? Sobre o gel, as cores do gel, ferramenta que você vai utilizar. Você vai utilizar este produto aqui ou algum outro tipo de gel envelhecedor, né? Não precisa ser necessariamente da Souvenir, pode estar pegando de outras marcas, eu acho que a Coral, o Charles Williams deve ter também, tá? Mas enfim, é um gel de efeitos, este aqui é da Souvenir, este frasco aqui tem 880 gramas, equivalente a uns 900 ml, 800 ou 900 ml, não tem um litro, deve ser 800 se eu não me engano, tá? Ele vem especificado como grama. E o gel de efeitos, você vai comprar ele na cor que você quiser. Aqui, dá uma olhada aqui nesta placa que a gente fez, ela está uma cor meio alaranjada, não tá? O que eu fiz? Você pode manusear ele da cor que você quiser. Tanto é que este gel de efeito aqui, ele tem na proporção de base branca. Você não precisa necessariamente comprar um gel com as tonalidades de cores do oleque da Souvenir. Você pode comprar uma base branca e pigmentar o seu gel com as bisnaguinhas aí da Souvenir ou bisnaguinha da xadrez e criar o efeito que você quiser, a cor que você quiser, a partir das bisnagas. Então você vai pegar um pouquinho do seu gel, por exemplo, a base branca, vai colocar num recipiente, num potinho e tal, e você vai acrescentar a bisnaguinha. Você vai fazer um gel preto, você vai fazer um gel castanho. Se você quer um castanho mais escuro, você coloca, tipo, uma colher de castanho para três gotinhas de preto ou duas gotinhas de preto. Ele vai ficar um castanho bem mais concentrado, vai puxar para o marrom. Se você quiser um tonzinho mais avermelhado, coloca aí umas gotinhas de bisnaga vermelha. Aqui no caso, ó, eu peguei o gel, comprei o gel na cor cajuzinho. Esse aqui deve ser o cajuzinho, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Ele vem com uma tonalidade assim, ó. Tá? Aí o que eu fiz? Para me escurecer mais ele, eu coloquei umas gotinhas de castanho dentro do gel cajuzinho. E eu cheguei na tonalidade de cor que você vai conferir aí na sequência das videoaulas. Se você quiser comprar na cor, tem isso aqui, ó. Ó, marrons e neutros do leque da Souvenir. Você compra na cor que você quiser o gel. Você vai fazer o tijolinho na cor que você quiser. Não necessariamente você vai precisar utilizar a cor que eu estou utilizando aqui, tá bom? Então, ó, vamos ver, ó. Tem ali cor de chocolate, ó. Uma cor bacana. Tem mogno. Tem petit gâteau. Marrom bombom. Beijo baiano. Estrada de terra. Esse estrada de terra é esse aqui, ó. Eu tenho estrada de terra, ó. Cor estrada de terra, tá? Esse aqui eu comprei um gel estrada de terra, tá aqui. É, qual que eu estava falando aqui? Banco da praça, café conata, cajuzinho. Esse cajuzinho é esse aqui, ó, que eu mostrei, ó. Cajuzinho. Então, se você quiser, você compra na cor o gel ou você manipula com uma base branca. Você pode estar comprando a base branca também. Só que a base branca, ela é tipo incolor. Ela vem branca, né? Aquele aspecto branco. Mas só que o gel em si, ela é incolor. Aí você pega, separa um pouquinho e adiciona. Você faz um castanho. Você coloca um pouquinho mais de preto. Deixa mais concentrado. Você faz o marrom. Coloca o vermelho e você fica uma cor bem mais avermelhada. Puxado para o mogno. Você manipula da cor que você quiser. Esse pigmento aqui é na cor laranja. Eu coloquei um pouquinho de laranja aqui dentro, umas gotinhas. Nesse gel não, num outro, né? E eu consegui criar essa cor aqui, ó, meia laranjada, ó. Que é, né, nada mais, nada menos do que uma cor da argila do tijolinho, né? Então tá aí, ó. Você pode estar criando a cor que você quiser, ó. Lá na parede, quando a gente vai estar entrando depois na sequência dos vídeos, a gente não vai utilizar esse laranja. Mas assim, isso aqui é só para demonstrar para você que a gente consegue manipular a cor que você quiser. Esse cinza aqui, ó, eu comprei. Eu comprei ele já pronto. Esse cinza. E onde eu pigmentei. Eu não sei se é cinza elefante, é cromos. Não sei a cor dele, tá? Mas enfim, tá no leque. Você pode estar comprando aí na cor que você queira. Um tom de cinza que você quiser. E foi feito esse cinza aqui que você está vendo exatamente nessa cor. Tem cromo, tem elefante, tá? Tem prata, prata envelhecida, enfim. Tem vários tons de cinza que você manipula do jeito que você quiser. E se você quiser comprar uma base branca e colocar umas gotinhas de preto, ele vai criar um cinza também. Se você não quiser comprar na cor, manipule você mesmo com a bisnaga, tá bom? Então, esse frasquinho aqui, ele tem um rendimento de mais ou menos uns 15 metros quadrados. Rende muito, muito mesmo. Só com esse potinho aqui, ó, você consegue fazer praticamente quase que uma parede de... Vamos jogar uma média, uma parede de 5 metros quadrados, ou um painel de 5 metros quadrados, só com um potinho desse de 300 ml. Então, numa paredona aí de 10 metros quadrados, você comprando um gelzinho desse aqui já é mais que o suficiente. Você consegue fazer uma parede de 10 metros quadrados com um gel desse aqui que tem mais ou menos uns 800 ml. Dá e sobra pra você fazer, tá bom? Então, se você quiser comprar a base branca e manipular, também, tá? Mas, assim, o gel também, ele vende numa lata de 3,6 litros. Então, uma lata dessa aqui, você vai fazer muitas, muitas paredes mesmo. Muitas mesmo, tá? Aqui, ó, essa aqui é da cor cajuzinho. E esse cajuzinho, eu coloquei um pouquinho de bisnaga castanha aqui dentro e ele ficou um tomzinho mais escuro. Que é exatamente esse tom aqui, ó. A diluição desse gel, eu coloco mais ou menos na proporção 5 por 1. Pra nós, pra gente criar os efeitos do gel envelhecedor, esses manchados, meio que sombreados aqui. Então, eu coloco mais ou menos 40 ml de gel para 10 ml de água. Mais ou menos nessa proporção, de 4 para 1, tá? Dependendo, até 3 para 1. Mas 4 para 1 já tá uma boa diluição. Pra você não deixar muito molengo também. Aí você mexe bem o seu gel, né? Com a água. Um pouquinho de água. E você vai começar a manipular com essa buchinha aqui. Que é a buchinha vegetal. Buchinha que o pessoal utiliza aí pra tomar banho e tal. Só que ela está bem molinha, ó. Bem maleável. Você compra uma bucha, ela vende de quase que mais de metro numa bucha dessa, né? Você coloca ela dentro de um balde, de uma caçambinha com amaciante de roupa ou detergente que seja. Deixa ali mais ou menos umas duas semanas de molho. Aí você só vai cortando os pedacinhos delas. Como eu cortei aqui, ela fica bem molinha, ó. Ela quebra as fibras dela, né? Fica bem desgasta e fica no ponto, então, pra você criar os efeitos com o gel lá na parede, tá bom? Então você vai precisar dessa ferramenta que a gente fez, que é uma buchinha vegetal. Ó, luvas, pra você não ficar com a mão toda borrada de gel, que a gente vai fazer essa aplicação do gel manualmente. Um potinho, né? Um potinho aqui de 300 ml que você vai fazer a diluição. Eu tô aqui com uma água, né? A outra buchinha aqui, ó. Tem várias buchinhas, né? Ó, tá? Então você usa aí um baldinho com água e um recipiente pra você guardar o seu gel com tampa. E também, pra depois que você fazer a criação dos efeitos, a gente vai fazer assim, tá? Só simbolizando. Vai molhar um pouquinho do gel e vai fazer aquelas pigmentadinhas assim, todo ao redor do seu quadradinho aqui, que é o tijolinho. Depois que você fez isso, você espera secar e vem novamente repetindo o processo pra deixar um aspecto de sombra. E preservando um pouquinho a claridade no centro do seu tijolinho. Quando você faz esse trabalho, aqui nas beiradinhas pode ser que fica meio falhado. Então você pega um pouquinho do gel e faz isso aqui, ó. Tá? Passa um pouquinho de gel aqui na beirada do seu tijolinho pra tirar essas falhas que ficam aqui na beiradinha, entendeu? Aí depois que você fez isso, você finalizou aqui, né? Com a aplicação do gel. Aí sim, por último, você vai preencher os frisos. Você vai pegar um friso e com o gel preto também. Você pode pegar esse gel, mesmo que tá aqui, ó. Que sobrou um pouquinho. Adiciona aí uma porção de preto. Ele vai girar, então. Você vai misturar bem. E vai chegar numa tonalidade bem preta, né? Com o preto bem concentrado. Você pega esse mesmo gel e aplica, então, nos frisos quando a gente vai finalizar, então, o nosso trabalho. Então, resumidamente, seria isso, tá? Então, todas as orientações quanto ao produto, gel, ferramenta. Então, praticamente, vamos utilizar só isso e isso. E água, é claro, tá bom? E você manipula do jeito que você quiser. Ok? Agora, então, no próximo vídeo, a gente já vai adentrar lá com a nossa aplicação de gel na nossa parede e criar os efeitos aí. Ok? Utilizando, então, o cajuzinho. Que eu comprei aqui o cajuzinho. E coloquei um pouquinho de castanho pra deixar um pouquinho mais forte, mais concentrado. Se você quiser, então, utilizar de outras cores, aí fica ao seu critério. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.